Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus e hoje nós temos o combo temático do Liu Kang do Mortal Kombat 3. Não só ele ficou parecido com o logo da série, como também a gente conseguiu colocar direitinho um monte de peças pretas e vermelhas. No nosso caso, nós temos o World Fafnir com o Chip Core do Uranus, depois nós temos o 3 vermelho, né, Mortal Kombat 3, até um S é preto, o Bump e por último o Destroy. E vejamos agora então, meus amigos, como é que o Liu Kang vai se virar no combate de hoje, quem sabe até ele mande os Fatalities eclodindo seus oponentes. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no mais o Let It Whip, hein. E depois do Let It Whip, vamos começar com o King Helios, já que a final ele parece com o Sub-Zero. Lá vamos nós, aí ó, bem preto e vermelho, utilizando seu Destroy, vamos vendo como ele se vira hoje. Enfrentando seu primeiro oponente hoje, agora vai atacando o Helios pelas beiradas e vamos vendo quem leva a melhor atenção. Dois beijos girando pra esquerda, ganhou aqui do seu oponente de maneira simples e eficaz. E 3, 2, 1, Let It Whip, tava ele, vem agora o Hyperion, lá vamos nós. Primeira colisão, se acessou, e de novo, e de novo, tem a proteção contra a Eclosão, olha, daí se foi colocado pra fora, vitória do Hyperion. E temos o Let It Whip, nós temos aqui o Ragnarok e agora lá vem o Liu Kang, vejamos. Com o seu Revolver ali no meio, cada um gerando uma direção com esse pratinho de baixo do Revolver contra o do Destroyer. Eu não utilizei o Destroy Dash porque o preto embaixo não ficou muito bom, eu sempre procuro deixar o combo inteiro de cima e embaixo, dentro das cores do tema, e o vermelho só deu com o melhor ao tema que a gente tava procurando. E olha aí o Ragnarok, infestando da maneira que pode o Liu Kang e tá começando a perder equilíbrio. Agora vai ser o Equilíbrio dos Pratos que vai definir a vitória, atenção, olha aí esse Revolver, tá conseguindo ficar de pé e contra o Destroyer, foi vitória do Liu Kang. Tiramos ele aqui da arena, vamos agora mandando aqui, 3, 2, 1, Let It Whip, olha aí. Nós temos o Union Aquiles, o nosso Infinite já vem, estamos só esperando ele chegar na China, lá vamos nós. E continua batendo uma atrás da outra aqui, enfrentando o Aquiles, preparando aqui também já os nossos próximos oponentes. E agora centralizados ali no meio, mais uma vez, a teimosia do Xtend Plus. Vejamos agora, vejamos, olha só o Destroyer, batendo mais e mais vezes no Xtend Plus agora, se preparando pra utilizar aquele laje poderoso que ele tem. E quem é que fica, atenção, atenção, o Union Aquiles aí se preparando, chega no fim, chega no fim, ó, vitória clara do combo do Liu Kang, galera. Colocamos aqui mais uma vez e vamos para o próximo oponente, nós mandando aqui, 3, 2, 1, Let It Whip, tem esse Dragon Negro, que aqui também tem o seu Semi Burst Stoppers e o peso gain, disco de Forge Will e aponta o Ryze. Olha aí, tá perseguindo bastante, conseguindo mandar vários ataques sucessivos, olha aí Liu Kang, mandando mais uma e mais uma, olha aí, agora foi com as bordas, o Ryze deu aquela volta e agora vai finalizando ele, vai finalizando o seu oponente e ainda tem a chance ainda de picar de pé. Olha o lado desse Ryze, e a vitória foi do Liu Kang, muito bem. E 3, 2, 1, Let It Whip, olha aí, ó, Dead Fenix, galera. E agora lá vem o Liu Kang, vamos ver se o Liu Kang consegue tirar a armadura dele. Strachan começou a pegar impulso e olha aí, seu oponente centralizado, segurando aí vários ataques. Vejamos o que acontece agora, meus amigos, olha só, com o Thorne Dead Fenix de novo e de novo, olha aí esse Friction segurando bem a sua posição. E vejamos o que acontece agora, atenção, recupera o equilíbrio, olha esse Friction. A armadura não saiu, a Fenix se protegendo o máximo possível, e atenção, atenção, começando a cair, atenção, ali, rola em cima do outro, e põe a vitória do Liu Kang de novo. O Pratino Destroy ajudando muito, e olha que não é nem o Destroy Dash. Próximo oponente agora pode ser um pouco difícil, 3, 2, 1, Let It Whip, que é o Lucifer. E o Lucifer girando pra direita e o Liu Kang pra esquerda, vai ser um oponente perigoso. Olha aí, ó. Vejamos o que acontece, cada um numa direção, as barreiras já estão fechadas e agora o Liu Kang vai enfrentando esse demônio. Vejamos agora, vai tirando ali o giro, cada um pra uma direção fazendo o que pode. Olha aí a insistência da barreira já fechada, é um pouquinho do Shu, e aqui, atenção, vamos, vamos, olha, no final, o combo do Liu Kang levando a melhor. E colocamos agora um grande guerreiro aqui, ó, Brave Valkyrie. Brave Valkyrie vem agora, lá vem o Liu Kang, vamos lá, protegeu, e lá vem de novo, colisão frontal outra vez, olha aí Brave Valkyrie dominando, mandando os principais ataques pra cima dele. Tá conseguindo se manter bem, ele tá um pouco mais leve, já que ele tá com o disco de Forja 3, como do Liu Kang, mas é o 3 do Mortal Kombat 3, que é um dos designs mais memoráveis do Liu Kang, do Lin Kanga, vejamos, e agora, oh, 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 vitória aqui dele de novo. Sempre chamavam ele de Liu Kanga também, então assim, e aí, criança, que é o seu nome? E agora temos o Judgment Joker, e agora não tem ele. E colocou o Joker pra fora. Joker, aliás, tem os últimos jogos do E-Jutsis, inclusive, colocando cada personagem, já tem o Rambo, tem o Terminador do Futuro. É cada personagem que tá botando na série, que tá virando verdadeiro Smash Bros. dos anos 80. E agora a gente tem Death Diabolos lá do Liu Kang, e lá vamos lá de novo. Primeira colisão, mandando até agora aí, ó, merge bem inclinado, tá conseguindo se garantir bem. Mais uma, e mais uma, hoje a gente não tá tendo nenhuma eclosão impressionante. E agora vejamos quem vai clicando no final, nasce pro turn no chão, e Liu Kang venceu também. Gostei muito de como ele ficou parecendo o logo da série. E lá vamos nós, e olha, gente, eu passei por muitos discos de Forja. Eu não sabia se usava Zenith, eu não sabia se eu utilizava discos de Forja 7 preto. Eu tive que ficar mudando discos de Forja muitas vezes até chegar num resultado satisfatório, que batesse o equilíbrio ali de poder com o look do personagem. E agora aqui o Tempest Dragon, por enquanto com suas lâminas eu acho que estão todas do lado de fora. Quem é que fica de pé aqui? Atenção, atenção, olha aí. Liu Kang é um dragão contra o outro, porque é o dragão do Fafnir e o dragão do Dragon. Mais uma, Destroy, ajudando aqui bastante o carinha. Próximo, em 3, 2, 1, let it rip. Lá vai ele. E agora vamos mandando ele de ponto universo. Atenção, tá vendo Satã, batendo nas rodas. Atenção, olha aí, esse universo é muito bom. Olha aí, pega mais um pouco de impulso e volta pro meio. Olha aí o Satã vegetariano, mostrando do que ele é capaz. E agora continua girando mais vezes, mais vezes. Olha o bloqueio lá no meio. Olha o tipo de defesa em ação. E agora quem é que vai ficar de pé, gente? Atenção, deu pra atirar no Destroy contra os muitos rolos que o Satã tem. A ponta universo também, atenção, ganhou também. Ganhou de tudo isso. Esse papo dele hoje tá bem apelão, viu? Colocamos de volta aqui no lançador. Vamos agora para o nosso próximo oponente. E teve o Zoom Lighting. Olha aí, ó. Agora a gente tem o Fafnir no modo contra-ataque. E agora vejamos como é que esse outro Fafnir se vira. Afinal, se é modo especializado de enfrentar os dois canhotos, quem é que vai levar melhor? Atenção, olha aí, ó. Fafnir tá centralizado. Os ataques do Destroy vão contornando ele. E vejamos no que é que dá. Mais uma vez e mais outra. Nath em amortecendo tudinho. E a Banty vai se aproximando do Final Boss, viu, gente? Nós temos um combo aqui que vai servir de Final Boss pra enfrentar o Liu Kang hoje. Atenção, atenção. O Fafnir foi derrotado. Então vamos pro último chefe, meus amigos. Esse combo aqui, ele se parece bastante com o Shao Kahn. Fiz ele com as peças que sobraram. E 3x1 Live. E o Weep. Olha aí, ó. Nós temos King's Pigant com 2B. E High e Blow Dash. Vamos lá. Vamos lá, Liu Kang. Temos aqui o último chefe. 2Bs canhotos lutando agora. Vamos lá. Shao Kahn tá lutando aqui em Liu Kang também. Olha, o Destroy aqui, inclinado. E ele tá bem lá em cima. É uma pena que o chassi 2B nem sempre ele fica com os dois modos da maioria dos chassis. Mas muitas vezes ele está a mão e foi vitória do Liu Kang. Que vitória acirrada, meus amigos. Então é isso aí. Vitória do combo do Liu Kang hoje. Ficou muito bonito com o seu preto e com o seu vermelho. E agora, meus colegas, comentem aí abaixo os combos pra gente trazer aqui pro canal. Pra gente torcer ele aqui do Liu Kang. Mas pode vir do Scorpion, do Sub-Zero, do Link, do Zelda. A fusão de todos os protagonistas. É só você falar as peças abaixo, viu? Fique com os comentários gold do nosso último vídeo. E até a próxima, galera. Muito obrigado. E até a próxima, galera.